Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Destruir o Vestibular do Enem 2019, Prova Amarela, questão 148, que diz o seguinte. Um professor aplica durante cinco dias úteis de uma semana os testes com quatro questões de múltipla escolha de cinco alunos e os resultados foram apresentados na matriz. Gente, nesse caso aí, se por um acaso você não está acostumado com matrizes determinantes, não precisa se assustar não, imagina como se fosse uma tabela, tá bom? E o que é que diz essa matriz ou essa tabela? Nessa matriz ou tabela, os elementos de linha 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos. Então, em linha eu tenho aqui o acerto de Ana, depois tudo A, B, C, D. Então, Ana, Bruno, Carlos, Dênis e Érica. E isso aqui estão nas linhas, enquanto que as colunas de 1 a 5 dias da semana. Então, aqui, segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta e assim por diante. Legal? Então, na verdade, essa matriz, se você tratar ela como tabela, você não precisa saber nada de matriz determinante para matar essa questão. O teste apresentou uma maior quantidade de acertos, foi aplicado na... Então, está perguntando qual é o dia. Então, lembrar que o dia está na coluna. Então, segunda, três, seis, oito, onze. Então, onze na segunda-feira. Na terça, dois, 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 dois. Dois vezes cinco, dez. Aqui eu tenho, na quarta, zero com quatro, seis, dez, continua sendo dez. Na quinta, um, dois, cinco, seis, com quatro, dez. E, finalmente, na sexta-feira, dois, quatro, seis, zero, com seis, seis, com quatro, dez. Então, vamos ficar com o melhor teste da rapaziada aí na segunda-feira. Legal? Então, você vai lá, marca a letra A de anarquia e não se fala mais nisso. Eu acho que a única coisa que poderia causar alguma confusão nessa questão é se a pessoa quisesse ver linha, mas linha não diz o dia, não diz o resultado do dia, diz o resultado do aluno. Se, por acaso, você quiser saber o resultado da Ana, por exemplo, três, um, dois, cinco, seis, oito. Então, a Ana, infelizmente, ficou abaixo da média e da galera, não foi muito bem e assim por diante. Enxergamos? É isso, pessoal. Recados finais do canal, aula todo santo dia, deixa aquele like maneiro aí e algo de que a gente se orgulha muito. Temos um drive com um monte de recursos e tudo no canal aqui é gratuito. Basta dar uma olhada na descrição do canal que eles estão lá à sua disposição, como apostila, memorex e um montão de outras coisas. No mais, meus amigos, minhas amigas aí, aquele enorme abraço.